Bom dia, bom dia meus amigos, graças a Deus Choveu em Cajueiro Olha o tempo, olha o tempo como tá E vai chover mais Esses dias tudo de sol Sem ter condições de fazer nada Só calor, só calor e agora Olha meu Aranto como tá feliz por causa da chuva Tá vendo ó, meu mandagaru A chuva como é bom Tá vendo aí? Choveu muito Molhou minhas plantas Todas elas ficaram felizes Graças a Deus, hoje domingo Só não tem internet Mas a chuva caiu E caiu com força Muito bom Apenas Sizem Vamos lá.